Querido auxílio, que ainda está em análise... Ou eu janto ou pago a light? Querido auxílio, que ainda está em análise... Ninguém assiste a minha live... É, a minha live dá mais gente do que a do Gustavo Lima, cê vai ver... Querido auxílio, que ainda está em análise... Alguém me ajuda num biscate... Isso aí, meu auxílio... Já tá adulto, meu filho... Ele pensou que não tinha filha pra sacar... Não ri, que já tá gerando ferrado... Com licença, deixa aí na lotérica, por favor... Vou conferir isso, já caiu bem din-din... Obrigado galera, por assistir o nosso vídeo... Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha... Fui!